Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, sabe aquele ar-condicionado chato, que a gente vai lá, mexe nele um monte de vez, coloca gás, refaz as flanges, vira na gota e não consegue achar o BO de jeito nenhum? E aí o vazamento é pequenininho e parece que vai aumentando ao passar do tempo e tudo mais? Pois é galera, estou com um ar-condicionado aqui que pode ser o mesmo problema do seu aí. O que acontece galera? A gente está com um ar-condicionado 12.000 BTUs, só frio, tecnologia on-off, já no R410. Um ar bem novinho, tem mais ou menos uns 4 anos de instalado e ele começou a apresentar esse bendito desse problema, até que a gente foi lá e encontrou o que era o BO. Então fica aqui no vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E bora para o vídeo. E a história desse ar-condicionado é bastante simples. Não foi a gente que instalou, porém há mais ou menos um ano a gente foi lá, porque o equipamento estava com falta de fluido refrigerante, certo? Então a gente foi lá, verificou, identificou aqui na porca da conexão de meia, estava toda lambuzada de óleo e tudo mais, aquilo que a gente já é acostumado. Refizemos as conexões, fez a flange, fez o vácuo, tudo certinho. Pois a carga de fluido refrigerante funcionou perfeitamente. Quando foi agora, o cliente relatou para a gente, olha, o ar-condicionado tem mais ou menos um ano, né? É, mais ou menos no verão do ano passado. E agora ele deu problema de novo, tá? A mesma coisa, parou de refrigerar e tudo mais. Eu pensei, falei, ué, o que pode ter acontecido? Porque fluido refrigerante, pessoal, não é comum, tá? De ele levar tanto tempo assim para dar vazamento. Então geralmente a gente dá 90 dias de garantia exatamente por causa disso. Se tiver ficado alguma falha na mão de obra, em 90 dias vazou tudo e acabou. Você tem que ir lá e refazer para o cliente. Só que ali foi praticamente um ano. Eu fiquei naquela. Falei, que caramba, o que será que está acontecendo? Fomos até a casa do cliente. Verifiquei primeiro as conexões. Verifiquei tudo. Não tinha sinal de vazamento nenhum, tá? Aí o que eu fiz? Fui procurar a presença de óleo, galera. É até tema de um vídeo anterior que a gente fez. Fui procurar a presença de óleo. Onde será que poderia ter óleo? Quando eu olhei no evaporador, tudo certo. Quando eu olhei na condensadora, aparentemente, tudo certo. Porém, quando eu olhei embaixo da condensadora, eu vi muita poeira grudada ali. Geralmente, quando tem muita poeira grudada, tem óleo presente. Aí resolvi abrir a condensadora. Vocês querem ver o que foi o BO? Bora lá. Então, pessoal, quando a gente olhou, eu identifiquei presença de óleo aqui. Estão vendo, ó? Muita poeirinha grudada, ó. Isso aqui é sinal claro de que tem vazamento aqui próximo. Só que, geralmente, quando o vazamento, o sinal é aqui, a gente já julga que é as conexões. Mas as conexões estavam todas secas. E eu falei, ué, então o vazamento vai estar aqui pra dentro. Abri essa primeira carenagem. E foi essa aqui a visão que eu tive, ó. Dá uma olhada por baixo. O equipamento tá numa zona rural, próximo de uma estrada de chão. Então, tem muita poeira no ar. E acaba vindo parar dentro da condensadora. Tá vendo, ó? Isso daqui, pessoal, ó. Você pode jogar água, que a água não vai levar. Por quê? Tá junto com óleo. Aí, olha só pra vocês verem como que faz, ó. Aqui, ó. É poeira seca. Ó. Tá vendo? Poeira seca. Aqui, já tem presença de óleo junto, ó. Então, a terra úmida, por óleo. Ela não seca. Quanto mais a gente vai se aproximando do ponto de vazamento, vai ficando assim, ó. Parecendo que foi lavado, tá vendo? Porque tem tanto óleo, ó. Tem tanto óleo, que parece que a poeira simplesmente não para. Olha só pra vocês verem a transição, ó. Aí, determinei. Vazamento tá próximo ao comprensor. Quando eu tirei a capa protetora, é que me veio a surpresa, galera. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Olha só, galera. Ferrugem junto na manta. Ó. Isso aqui era tinta. E a manta toda encharcada de óleo. Olha aí pra vocês verem. Quando eu vim aqui e olhei o comprensor, já identifiquei aqui, ó. Separador de líquido. Todo contaminado por ferrugem e todo lambuzado de óleo. Aqui a gente já teve um vazamento. Falei, bom. Separador de líquido já seria mais fácil, né. Se a gente conseguir outra e tal, né. A gente faz a troca aqui. Através do ponto de solda que tem aqui. Aí, resolvi olhar o compressor também. Falei, vou ver o compressor. Como que o compressor está. Pra facilitar o vídeo, eu vou retirar essa lata aqui. E essa carenagem aqui. Pra que eu consiga dar a volta no compressor. Vocês tenham a plena visualização do que aconteceu com o compressor. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Retirei, então, as carenagens. Pra ficar mais fácil a visualização. Da mesma maneira que a gente encontrou aqui o separador de líquido. Todo enferrujado e tal. Todo lambuzado de óleo, que nem vocês estão vendo aí, ó. Então, pessoal, ó. Ferrugem, óleo, vazamento. Também, infelizmente, tivemos a mesma surpresa no compressor. Ó, pra vocês verem como que o compressor tá brilhoso. Ó, tá vendo? E aqui, ó. Onde tá tudo garrado, ó. Tá cheio de... Ferrugem, ó. E óleo. E do outro lado, também temos o mesmo problema, pessoal. Então, nesse caso aqui, pessoal. Tirando as gambiarras que podem ser feitas. Não existe solução. O ideal é a troca do compressor. Rodrigo, que gambiarras poderia ser feitas? A troca do separador de líquido, que tá bem comprometido, né. E a retirada do compressor. Levar esse compressor numa metalúrgica. Pedir pra lixar. E fazer solda em cima. Soldar de novo e tal. Porém, pessoal. Não fica um serviço garantido. Então, esse tipo de serviço a gente não faz aqui na oficina. Mas, eu tô dando uma dica aí que... Se for jogar pela gambiarra, né. Alguém for tentar fazer uma gambiarra, seria essa a gambiarra que eu tentaria fazer, né. É o que me vem na cabeça nesse momento. Geralmente, quando eu trago esse tipo de situação no canal, tem bastante gente que comenta ali, pergunta se não foi ocasionado por falta de vácuo na hora da instalação do aparelho. Pessoal, pode ocasionar sim, pois a falta de vácuo faz com que o fluido refrigerante tenha contato com umidade no sistema. Então, esse fluido refrigerante tem uma reação química, se torna ácido e começa a corromper o sistema de dentro pra fora. Porém, nessa situação aqui em específico, é claramente visível que a ferrugem foi de fora pra dentro. Então, galera, eu acredito que o vilão seja isso aqui, ó. Essa capa, essa manta, né, que as fábricas geralmente colocam do lado do compressor, pra diminuir o ruído e tudo mais. Porém, às vezes, quando eu falo fábrica já vem, que marca que é essa que você tá fazendo? Pessoal, não vou divulgar marca desse aqui, pelo simples fato de que eu já peguei outras marcas com o mesmo problema. Então, eu acredito que não seja algo de fabricação, nem tinta, nem nada. Segundo as minhas próprias conclusões, né, as análises que eu fiz aqui, tentando descobrir o que seria o causador desse problema, eu acredito que é a manta. Rodrigo, como assim a manta? Se é um negócio que a fábrica pôs e tudo mais. Galera, aqui na minha região, a gente tem, assim, épocas do ano, onde é muito quente e úmido. O que faz com que o aparelho trabalhe mais e tenha muita umidade no retorno. Por quê? Acaba suando a tubulação aqui, certo? E como o ar tá muito úmido, começa a condensar demais. E se a gente parar pra analisar, a gente consegue identificar que os principais pontos onde teve ferrugem foi os pontos onde a manta está diretamente encostada no compressor. Então, eu imagino, se alguém tiver uma opinião diferente, né, divergente, pode comentar aqui, por favor, pra gente fazer aquele bate-papo e elevar os nossos níveis de conhecimento. Então, eu imagino que devido à presença constante de água, devido à condensação, o suor aqui, ó, pra quem não sabe, essa peça aqui, ela naturalmente fica suando, porque ela é o retorno do fluido refrigerante, separador de líquido, então, se volta, fluido ainda em forma líquida, muito gelado e tal, essa tubulação é toda gelada e suando. Molha aquela manta, a manta fica sempre úmida, o que faz o metal acabar enferrujando com mais facilidade. Esse é o meu ponto de vista que eu imagino que tenha acontecido nesse caso aqui. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo, assim, que eu quis trazer pra vocês mais como um vídeo de dia a dia, de um problema que, pelo menos aqui na minha região, tá se tornando cada vez mais frequente, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo, mostrando o que eu já descobri até agora, o que eu imagino que seja, e se caso alguém aí tiver um pouco mais de experiência com esse problema e tudo mais, tiver um outro ponto de visão, por favor, comente aqui pra baixo que a gente sabe. Dica boa é a dica compartilhada, beleza? E você que tá buscando conhecimento, quer se tornar um profissional qualificado em instalação, manutenção, higienização de ar-condicionado, olha aqui pra baixo que a fórmula do ar-condicionado pode ser o que você procura. Não se esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, e detalhe, a gente também tem a fórmula do tanque de leite. Treinamento exclusivo, 100% online, e tá disponível pra qualquer um que queira se qualificar e faturar uma grana também com a refrigeração na área rural, beleza? Top demais! Fiquem todos com Deus, e não se esquecem, galera. Tem qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa embaixo aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos. E qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa embaixo nos comentários que a gente tá sempre junto. Até a próxima, galera!